também o Cristiano Beraldo conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Também quero pedir sua análise e avaliação acerca da criação desse Centro de Combate à Desinformação e Fake News. Esse centro vai tentar promover uma cooperação entre os atores que estarão envolvidos no processo eleitoral pra garantir o cumprimento das medidas que foram aprovadas pelo TSE Tribunal Superior Eleitoral. Quais serão os desafios? Me parece que a rapidez em identificar as fake news aparece entre os primeiros desafios do grupo, né? É, mas eu tenho certeza que agora todos os nossos problemas serão resolvidos, Caneto. Pode ficar tranquilo. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos Nuzis e a gente tá diante de uma iniciativa pra resolver um problema que parece que é novo, é uma novidade. Inclusive, me faz lembrar de um filme, eu não sou muito dos filmes, enfim, não sou um conhecedor profundo dos filmes, mas me lembro de ter assistido um filme de 2009 chamado A Invenção da Mentira, que parece retratar este mundo, suposto mundo, que existia antes e depois do advento das redes sociais. Parece que, como no filme, não existia mentira no mundo. Ninguém mentia, era todo mundo honesto, falava a verdade. E aí, de repente, alguém descobriu que poderia falar a verdade e ter vantagens com isso. O que a gente está vendo é uma roupagem nova para um problema muito velho. A mentira, a fofoca, sempre circulou em todos os meios sociais, em todos os ambientes sociais e principalmente na política. Eu me lembro, se não me engano, foi nas eleições de 2012, quando o atual líder do PL, Altineu Coates, foi candidato a prefeito numa cidade do Rio de Janeiro. E, às vésperas da eleição, ele, em primeiro lugar na campanha, foi distribuído uma ligação. Ainda na época da ligação, não tinha essa história de WhatsApp, rede social e tal. Fizeram uma série de ligações, um disparo em massa de ligações com uma mensagem dizendo que TSE informa o candidato Altineu Coates foi desqualificado pelo Tribunal Superior para concorrer à Prefeitura da cidade, então não vote nele. E ele perdeu a eleição. Estava ganha, perdeu a eleição. Esse não foi o primeiro, mas foi um dos grandes casos de fake news da história da política. Só que naquela época, a gente pergunta se alguém fez alguma coisa. Não fez. Não fez. Hoje, isso virou um instrumento de debate, Caniato, porque isso está afetando a parte analógica da política brasileira, que, curiosamente, está muito identificada com a esquerda.